Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição ao vivo do Cidadania. A gente chegando sempre no horário das 7 da noite até você com informações, com entretenimento também, mas sempre com muito serviço e informações. No primeiro bloco do programa vamos falar sobre capacitações e consultorias em gestão, promoção de acesso a mercados, incentivo à inovação, cursos e palestras. Parece muita coisa, mas a gente vai explicar agora porque essas são algumas das atividades que os participantes dos projetos coletivos setoriais do SEBRAE terão a oportunidade de participar. Quem vai nos explicar tudo isso, quem vai trocar em miúdos, é o gerente da área de comércio e serviços do SEBRAE, o Fábio Krieger. É quem eu dou boa noite e as boas-vindas, Fábio. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Marilena. Imagina, isso engloba, tudo isso assim, essas atividades de capacitação, consultoria, gestão, é pequena e microempresa que vocês estão oferecendo a partir de agora? Quer dizer, sempre ofereceram, mas agora tem um edital novo. Isso, é o nosso escopo com os dois projetos, eles estão focados em micro e pequenas empresas e alguns projetos mais específicos também para o empreendedor individual. Já são projetos usuais do SEBRAE, mas estamos com uma nova chamada para os projetos de 2014 e são 30 novos projetos que entram em operação a partir do próximo ano. E tem esse projeto muito elaborado? A pessoa já tem a empresa? A pequena ou a micro, né? Já são empresas constituídas. O objetivo desses projetos é colocar empresas do mesmo setor em conjunto, conversando e trocando figurinhas, digamos assim, que a gente comenta entre elas. E a partir de objetivos comuns que se busca entre essas empresas, nós traçamos uma série de objetivos e para atingir certos resultados, muito focado em lucratividade e faturamento dessas empresas. Elas têm que estar na mesma área ou não? Na mesma área geográfica. Na mesma cidade, isto? Sim. Alguns até envolvem algumas cidades próximas, principalmente no interior, não pegam uma única cidade, dependendo da característica do projeto, mas em geral elas são no mesmo município. E como elaborar o projeto? Porque às vezes, parece que muitas vezes o mais complicado é a elaboração do projeto. Exatamente. Esse é o nosso grande desafio, né? Porque como a empresa é basicamente movida por pessoas, e esses projetos coletivos é correlacionar empresas conversando entre si, que muitas vezes elas se enxergam como concorrente, e o nosso objetivo é aumentar o mercado das pequenas. E muitas vezes isso só é possível através da cooperação. Então, através dessa união entre as empresas, que se consegue um resultado maior. Esses são aqui, só para a gente ir trocando também. São cinco novos com foco no agronegócio, comércio e serviços e também indústria. Exato. São 22 novos projetos da indústria e oito em comércio e serviços. Comércio e serviços, basicamente, estamos abrindo muitas frentes no setor de beleza, que é um setor que cresceu muito com a lei do empreendedor individual. Então, uma série de empresas... E está surgindo muito. Muito. E tem uma formalização muito grande dessas empresas. São empresas que carecem de gestão, porque o pequeno negócio é basicamente tocado por pessoas que conhecem muito tecnicamente do seu negócio, mas muitas vezes carecem de um atendimento em gestão. E o que nós tentamos é trabalhar a parte da gestão das empresas, para alavancá-las através da gestão. E aí elas têm que apresentar um... Como é que é esse projeto? Como é que elas se cadastram junto ao Sebrae? Certo. As empresas se cadastram demonstrando interesse através do nosso portal ou através de qualquer unidade do Sebrae. A partir disso, nós marcamos uma reunião com esses empresários do mesmo setor e juntos traçamos objetivos. Ou seja, nós fazemos uma proposta de construção coletiva. Então, o que se pretende? Em geral, as empresas querem aumentar o faturamento, aumentar a lucratividade. Então, a partir desse objetivo, nós traçamos uma série de ações para se aumentar o faturamento e a lucratividade das empresas. Seja através do apoio e acesso a mercados, com participação em feiras, missões nacionais, em grandes eventos, onde elas vão ter contato com clientes e com a relação e vendo feedback de mercado dos seus produtos. E também com a ação, toda a parte de capacitação gerencial, inovação e tecnologia. Então, entra layout de loja ou de fábrica, trabalhos de atendimento a cliente, de gestão de pessoas, fluxo de caixa. Então, são uma série de pequenos passos para que ela atinja um resultado maior. E isso é gratuito? Isso tem algum custo para essas empresas? Tem uma contrapartida pelas empresas. O custo, na verdade, é muito pequeno. O Sebrae opera com subsídios do governo. Então, é uma contrapartida pequena, perto da quantidade de horas de consultoria que essas empresas recebem. É um programa altamente subsidiado. Em geral, o subsídio gira em torno de 80%. Ou seja, o Sebrae entra com 80% e resta 20% para o empresário. Até quanto que é o faturamento de uma pequena e também de uma microempresa? Até 3 milhões e 900 mil ano. Por ano? Por ano. A micro? Não, a pequena? A pequena. A micro, que é menor? A micro, 349 mil reais. Sim, aí que entra nesse setor de... Bom, mas tem algumas que são maiores também, a gente não tem como medir, né? Hoje, as pequenas empresas constituem 99% das empresas estabelecidas no nosso país. Só que elas representam apenas 23% da geração do PIB, da economia do PIB. Então, são muitas empresas gerando uma lucratividade não tão grande. Esse não é um fator preocupante, é uma realidade. Mas que movimentam muitas vezes um bairro, uma cidade, né? Movimentam, hoje elas movimentam 53% das empresas formalmente, das pessoas formalmente empregadas. Então, ela tem uma representatividade muito grande para a economia. Então, isso é um trabalho praticamente social, né? Trabalhar com essas pequenas empresas para que elas consigam crescer e gerar mais empregos para a sociedade. Feb, tem um número, não sei, lembro, mas assim, ou percentual, que muitas das empresas que não buscam esse tipo de ajuda, tem um percentual bem grande que acaba encerrando atividades num prazo de 2, 3 anos. Vocês têm esses dados, né? Isso, esse dado, ele vem reduzindo ano a ano. Hoje, se eu não me engano, esse número, após 5 anos, 25% das empresas, aliás, desculpa, dos dois primeiros anos, 25% das empresas acabam fechando as portas. Reduziu, então, porque era mais de 50%, né? Mais de 50%. Esse ano, ele vem reduzindo, né? Isso demonstra já uma maturidade do setor e também estamos com a economia aquecida que favorece esses estabelecimentos, né? E aí, também tem esse serviço de orientação do Sebrae, né? Porque, tanto para quem quer abrir, como para quem já está no mercado e precisa de alguma orientação. Exatamente, nós atuamos com esses dois focos, né? Com empresas que querem entrar no mercado, uma pessoa que quer constituir uma empresa, e também aquelas que já estão estabelecidas. Os projetos setorais coletivos, que nós estamos com essa chamada aberta, ele é específico para empresas já constituídas, ou seja, ele não é focado para quem quer abrir um negócio. São empresários já estabelecidos no seu ramo de negócio, onde eles já têm uma experiência, já sabem o que querem, e junto nós construímos esses projetos com eles. E isso vale para todo o Rio Grande do Sul? Vale para todo o Estado. Esses 30 projetos que estão sendo abertos, eles têm nas mais variadas regiões, desde a Campanha, o Noroeste, região Planalto, aqui na região metropolitana também, na região metropolitana. Então, se tem, assim, principalmente a agricultura familiar que a gente fala hoje, né? Que quer agregar valor, que quer ter uma pequena agroindústria, essas empresas, nesse setor de agronegócio, é o que pode participar? Também. Desde produtores, produtores da bovinocultura de corte, da alvinocultura, de fruticultura. Então, dentro do agronegócio tem um leque muito grande de possibilidades e de setores que nós estamos atuando. É muito complicado, assim, para apresentar o projeto, para acessar, para seguir os passos? Não, o projeto é construído em conjunto com toda a orientação do SEBRAE. O que o empresário, ele precisa manifestar o interesse. Ele tem que se inscrever no site, manifestar o interesse. Exatamente, ele manifesta o interesse, nós entramos em contato com ele a partir desse interesse, dele e convidamos para uma reunião, que ocorre agora no início do ano, desses novos projetos. E junto é explicar toda a dinâmica do projeto, que cada projeto tem uma dinâmica distinta. Então, o SEBRAE, ele já apresenta uma proposta, traz algumas ideias do que pode ser trabalhado, porque cada setor tem uma dinâmica completamente distinta. E tem um critério para a seleção? Em alguns casos, terá que haver seleção, né? Exato, em alguns casos nós temos critério, em geral, é para aqueles que se candidataram primeiro. Nós já temos alguns projetos. Então, tem que correr. Tem que correr, tem que correr, que nós temos uma procura muito grande. Em alguns casos, a gente já ultrapassa a quantidade de interessados por vaga. Então, o critério de seleção, ele é bem transparente, que são aqueles que primeiro se interessaram pelo projeto. Então, aí, quem tem pequena ou microempresa já estabelecida, tem que se aligerar. Entrar no site do SEBRAE. Exato. E ver essa possibilidade para receber, assim, toda essa orientação técnica. Eu vi ali, né? Que vocês colocam um gestor à disposição. Tem vários trabalhos. Isso. Fica um técnico responsável pelo SEBRAE, que faz a gestão desse projeto, e faz o acompanhamento do dia a dia junto com essas empresas. Então, ele faz o acompanhamento efetivo para a necessidade daquela empresa. Então, nós aplicamos um diagnóstico, inicialmente, para compreender quais são as necessidades daquela empresa, em que estágio ela está de gestão, quais são as oportunidades de mercado que ela pode ter pela frente. E esse gestor, ele faz o acompanhamento. Então, a partir desse diagnóstico individual, em cada uma das empresas, se constrói um plano de atuação conjunta. Conjunto, né? Com as necessidades pontuais e similares desse grupo de empresas. E a partir daí, se tem que trabalhar todo um trabalho de cooperação. Existem alguns setores, eles possuem uma dinamicidade, como, por exemplo, o setor de farmácias, onde a cooperação e a integração entre as empresas, principalmente as pequenas, ela é fundamental. Porque senão ela nem consegue sobreviver ou permanecer no mercado isoladamente, sozinho. Alguns mercados, alguns segmentos são constituídos basicamente por grandes empresas. Sim, lidar com laboratório também não é isso. Exatamente, é. Então, até por ter preço regulado, né? Por ter a questão do volume de compras também. E isso são ações que as pequenas podem fazer em conjunto, independente delas estarem formalmente vinculadas uma na outra, como uma rede de cooperação, uma associação, né? Mas elas podem, sim, comprar em conjunto, ganhar volume, reduzir custos, né? Tá, certo. Muito obrigada pela tua presença, Joaquim Fábio Krieger, gerente da área de Comércio e Serviços do SEBRAE. Obrigada, sucesso. A gente vai continuar acompanhando aí o trabalho de vocês, como sempre. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos à disposição, aguardando os interessados nesses projetos. Tá ali, a gente já colocou o endereço do SEBRAE e é só ficar pra acompanhar. Agora eu te convido só pra acompanhar o comentário da colega Mariana Baia ali, porque, Mariana, a população tá envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais e buscando uma maior qualidade de vida. Exatamente. E é esse teu assunto de hoje, hein? Exato. Tudo bom? Tudo bom. Boa noite, o convidado também. A população de idosos, né? Tá cada vez maior no nosso país e é importante que a gente se preocupe com a qualidade de vida. O que é melhor pros nossos idosos? Você já pensou, já conversou com seus pais sobre o que eles esperam pro futuro, o que eles esperam pro presente? E dentro da própria casa, como é que vai ser a realidade deles ao longo dos anos? Eles vão continuar morando sozinhos? Vão ir pra casa dos filhos? Vão ir pra uma instituição de saúde que possa dar maior assistência? Como vai ser o dia a dia? Conversar sobre esses assuntos é fundamental, porque ajuda aí a esclarecer e a dar um melhor encaminhamento, deixar os seus pais seguros, deixar você seguro. A família toda precisa dialogar sobre isso. E, às vezes, a opção, a melhor opção, nem sempre é levar, às vezes, a pessoa pra uma instituição. Às vezes, você pode buscar uma outra alternativa bem mais fácil. Mantendo as pessoas dentro da própria casa, sem precisar se mudar. Ter aí um apoio de um cuidador, de uma pessoa especializada, que possa trazer uma assistência domiciliar, sem precisar de uma mudança drástica, sem precisar de mudanças na rotina. Então, uma pessoa especializada que possa incentivar os idosos e dar maior autonomia dentro de casa. Então, são temas como esses que a gente precisa debater com a família e a participação de todos. Outra questão importante, verificar dentro da própria casa alguns obstáculos que possam estar atrapalhando ou dificultando o dia a dia. Como, por exemplo, tapetes que possam ocasionar quedas, fios no meio do caminho, daqui a pouco, móveis ou um espaço que não esteja livre para as pessoas circularem com segurança, objetos que possam causar alguma queda. Tudo isso pode atrapalhar. E a gente, se ficar atento, pode observar pequenos detalhes. Daqui a pouco, um piso escorregadio no banheiro, colocar uma barra para a pessoa tomar banho com mais segurança. Tudo isso ajuda na rotina de pessoas mais velhas e pode ajudar todo mundo. Então, conversar com as pessoas e ver o que elas precisam e a família toda pode colaborar nesse processo. E incentivar sempre. Prática de exercícios físicos em qualquer idade é fundamental. Isso ajuda a combater a depressão. As pessoas ficam mais ativas, tanto praticando exercício físico, quanto estimulando a mente. Nunca é tarde para a gente voltar a estudar, fazer cursos, ter novos hobbies. Daqui a pouco, vai fazer um curso de fotografia, de idiomas. Está sempre ativo aí. É fundamental para a gente envelhecer com qualidade de vida. É isso. Importante, né, Lena? E conversar sempre. Conversando em família. Tá certo. Obrigada, Marina. Até amanhã. Até amanhã. E agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre o movimento Vivo Gasômetro. Vivo Gasômetro